Gente, na moral, apaixonados assim num tanto por essa cidade que eu não sei nem o que falar pra vocês. Acabamos de chegar aqui em Gênova, a gente fez uma refeição só hoje, só pra vocês entenderem, a gente saiu, a gente estava em Milão, acordamos, saímos meio atrapalhado de lá, corremos pra estação de trem, pegamos o trem, duas horas de viagem, chegamos aqui em Gênova. Pegamos esse Airbnb aqui, bem gostosinho, eu não sei absolutamente, eu tô perdido assim, a gente vai ter que dar uma pernada, mas num primeiro momento, quando a gente saiu da estação de trem, um visual assim, ó, maravilhoso, a gente tá de frente pro mar. Vou mostrar rapidamente aqui pra vocês, acho que foi um dos mais baratos que a gente pegou durante a viagem, ou não? Foi similar aos outros? Foi similar, foi similar, mas assim, pela acomodação que a gente tá muito superior a muitos outros lugares que a gente já esteve. É, entre um valor de hotel e aqui do Airbnb, tá valendo muito mais a pena alguns Airbnb, agora só vamos ver as distâncias aí, se situar. Boa, aqui tem uma salinha, sofazinho, televisão, temos uma cozinha pra cozinhar, mas a gente não vai cozinhar, eu acredito que não. Ah, um cafezinho da manhã, talvez. Um cafezinho da manhã, é. Olha só, banheiro, a gente já tomou banho, né, então as coagas estão penduradas aqui, mas esse box é bem gostoso, bem amplo. Ah, um banheiro bem gostoso. Aqui tem outro banheiro, temos uma máquina de lavar que de repente vai ajudar a gente, vamos ver se a gente consegue. Outro banheirinho e outra ducha, muito bom. E o quarto, cara, a cama parece ser confortável, a última cama, ela fazia assim, ó, acordei com uma puta dor na lombar, porque né, velho, velhíssimo. E eu acho que é isso, tem uma televisão aqui no quarto também, mas vou confessar pra vocês que a última coisa que você vai querer fazer numa viagem dessa é ligar uma televisão. Quando a gente chega na cidade, o que a gente faz? Bate perna pra ver se a gente encontra alguma coisa, tenta absorver, vai embora. Desligo o celular, desligo o GPS, isso, as coisas. Exato, e aí a gente tá tentando achar algum lugar pra comer aqui, porque a gente ainda não jantou. Olha isso, é tudo muito fofinho, gente, sério. É tudo muito bonito, cara. E aqui na Itália a gente reparou, diferente de Madrid, da Espanha, tá vendo as paredes meio descascadas, as coisas meio que, assim, não foram reformadas? Coisas que mostram o tempo. O tempo, exato. E eu acho que esse dá o charme na cidade, sabia? E eu gosto de ver isso. Em Milão a gente não conseguiu sacar muito isso, ou seja, estamos apaixonados. Onde você veio parar, Tássio? Numa gelateria pra comer com uma pasta. Tem pasta dentro da gelateria. A gente andou, 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 e é meio diferente. Não vou falar estranho, porque eu acho que é sacanagem falar estranho. Não, não é estranho, é legal. É diferente. Tem uns pinguim, ó. É de sorvete, né? Eu tô entrando no Instagram pra ver. Cara, a gente tá com muita fome, vocês não estão entendendo. A gente não comeu hoje, galera. Essa é a questão, a gente não comeu, por isso que a gente tá desesperado. É, tem tudo. Tem lasanha, tem espaguete, tem fuzile, risoto. Vamos ver o que acontece. Vamos tentar, vamos ver. Vamos ver o que acontece. Às vezes a gente também tá com a expectativa baixa e dá certo. Assim como quando a expectativa tá alta, às vezes... Exato. E aí a gente... E se der errado, a gente pede um gelado e tá tudo certo. Bom, eu pedi aqui um amatriciana. Tá, você pediu fuzile com pesto. Cara, tá... Tá engraçadinho. Né, amor? Vamos ver o meu aqui, pra o meu. Gostoso? Então, gente, a gente tá numa gelateria. A gente acabou jantando nela, mas o que eles vendem mesmo é o gelato. Mas tem que tá bom também, né? Vai lá, rainha do gelado. Bom? Comparado àquele o melhor do mundo lá, aí fica foda. Eu acho que nada vai se comparar àquele lá. Deixa eu ver esse. Eu pedi um de Nutella e um de pistache. A creme com Nutella. Sente muito mais o creme. Tá. Mas eu acho que esse aqui é o tipo gelato que a gente tem no Brasil, de lugares bons. Ah, é? Eu acho. Deixa eu ver. É. Tem razão? Eu acho que a Tássia escreveu bem ali a sensação, deixa eu ver. Gostoso, obviamente, muito bom. Bem gostoso, mas é tipo o gelato que realmente a gente encontra no Brasil. De boas serveterias. De boas serveterias, é. É, claro. Não é de qualquer gelato, é de gelaterias boas. Não, é que aquele que a gente comeu lá tava meio surreal mesmo agora pensando. Não, aquilo é uma coisa que eu não sei se eu vou comer de novo na vida. É, de fato. Assim, ó, uma delícia. É que comparado àquele último, realmente foi foda. É que eu acho que depois que a gente comeu aquilo, assim, vai ser difícil comparar sorvete. Entendeu? Porque... Tá gostoso, gente. Pelo amor de Deus. É que quando você vai criando referência, é um inferno também, né? Eu não sei se a referência te atrapalha ou te ajuda, porque depois que você come uma coisa muito boa, aí você vai comer outra coisa que é mais ou menos, ou é boa, mas nem tanto. Aí você fala, não, mas o outro é melhor. Eu sei que é um saco, às vezes, de escutar isso, mas é a verdade. É que aquele de Milão estava surreal. Era um negócio inegolável. Eu até comentei no meu Instagram que eu achei que nem era possível existir um negócio daquele. Inclusive, você não acompanha a Tássia nos stories, você perdeu boa parte da viagem. Porque parte desse conteúdo a gente soltou somente no Instagram. Então vai lá, segue a Tássia, me segue, porque a gente sempre acaba postando uma coisa do dia a dia. E vocês vão gostar de ver. Tá gostoso. Mas é muito bom. Eu pedi mais uma... Ah, deixa eu experimentar essa brecha aqui, ó. A gente tomou uma dessa daqui. E aí eu pedi uma dessa... Menabria, sei lá. Acho que é assim. Essa daqui é escura. Hum, bem gostosa. Boa cerveja. Bem gostosa. É isso. Eu acho que por hoje é só, né amor? Vamos voltar pro hotel, descansar e amanhã tem uma pernada maluca como vocês estão de costume aí. Amanhã tem um roteirão divino. Não fala. Não vou falar. Deixa pra quem aí acompanhar. Nossa, não vou falar. Enquanto a gente vai pra lá, se inscreve no canal. Olha só, paramos pra tomar um cafezinho. Estamos indo pra Cinque Terre. Estamos nessa cafeteria aqui, ó. Super fofinha. O atendimento é super bom. Tem alguns salgados ali. Focati, alguns croissants, tortas. E é isso. E aí, tá empolgada pra ir pra Cinque Terre? A gente ainda não sabe como é que vai chegar. A gente comprou as passagens. Eu comprei um que dá direito durante o dia inteiro nesse trecho. Mandou ver. Agora a gente vai descobrir como é que chega lá. E preparem-se pra um dos visuais mais bonitos dessa viagem. Porque Cinque Terre, meus amigos, rouba meu coração. Chegamos? Chegamos em Monterosso. Não, acabamos de descer da estação aqui em Monterosso. Ai, que bonitinho. Você viu? Cara, eu tô nesse lugar por conta de você, Vitor. E assim, ó. Realmente sem palavras. Eu lembro até que no seu vídeo você mostrou isso daqui, ó. A gente tá debaixo de um túnel e tem algumas paradinhas dentro da parede aqui. Bem legal. Eu não sei o que significa isso, mas... Enfim, demais. Que cidade, gente. Sério. Nerviê. Não sei o que a gente tá ficando quanto aqui a gente desce da estação e a gente fica assim. Sim. Rolou um perrengue, mas deu certo, tá vendo? A gente conseguiu chegar. É assim, cara. Abre a boca, fala mesmo. Ah, não fala o idioma. Dani, você abre a boca e fala. Fala o nome da cidade. De primeira, a estação pode parecer muito confusa e super difícil. Se você for assim, um pouco mais estressado, abalado, talvez você fique um pouco chateado. Mas depois que você entende minimamente como as coisas funcionam, vai embora. É um estresse e depois é só diversão. É isso. Tenho que falar, cara. Eu sempre quis vir aqui, ou seja... Já tava ficando com a carinha do que a gente queria ver. É, se tem uma cidade que eu queria visitar, era essa daqui. Olha isso. O cheiro tá assim, ó. Mar-ra-vilhoso. Gente, que pesto é esse? Fome. Experimenta aí. Ah, eles deixam um parmegiano aqui. Que não vai ficar... Parmegiano reggiano. Nossa, você foi muito singela na cidade. É porque eu quero sentir o gosto. Depois eu vou... Entendi. Dar e não. Cara, olha o tamanho desse senhor aqui. Que legal. Ele é bem, tipo... Nossa. E é a sugestão da casa, esse. Bom. Depois de muito tempo, a gente tava quase levantando pra sair. A gente pediu porque o Léo queria uma proteína com macarrão dele. É, porque eu falei, pô, é só o carbo o tempo inteiro, não segura a fome. Tipo, macarrão você manda assim, só carbão. Cara, dá meia hora e eu tô com fome. Eu falei, ah, vamos comer uma proteína. A gente jurou que era uma porçãozinha de friturinha. É, porque tava fritura e mix. Aí temos aqui, ó. Camarão, lagostinho e lulas. É isso. E vem uma saladinha também. Deixaram aqui um azeite, um aceto balsâmico. Vamos ver se tá bom. Enfim, não muitas expectativas. Lula tá bem dura. Borrachão. Não, não valeu a pena. Não, né? É, eu acho que assim... Veio pra Itália, cara, procure muito onde você vai comer. É, você não vai comer em qualquer lugar. Exato. Igual a Espanha a gente colocava qualquer lugar no Google e dava boa, assim. E normalmente em bons lugares você precisa fazer a reserva antes. Exato. E às vezes é bem antes. Exato. Então tá planejando a viagem, já vejo o seu roteiro, faça suas reservas. Sim. Mas assim, tudo é válido, o ruim não foi também. Exato. Fora a lula dura. Nossa, a lula tava péssima, tava uma borracha, assim, das mais mais. É isso. E a dica é tomem vinho branco da casa dos lugares. Sim, o vinho é muito bom. A cerveja nem tanto, a comida bem mediana. Acabamos de chegar aqui em Rio Maggiore. Estamos atravessando esse, sei lá, um tunelzinho. Olha só que legal. Vamos ver aonde que isso daí vai dar. Será que é muito diferente da outra? Eu acho que sim. Veremos. Veremos. Quero tomar um gelato. Gelato. Hum, o primeiro vinho gelado que a gente toma aqui. Bom, estamos em Rio Maggiore, lugar lindo. A estratégia é o seguinte, quando você tá apertado, você encosta no banheirinho, traz uma tacinha de vinho e resolve o seu problema e ainda fica feliz. Resolve o nosso, resolve o deles. A cara da comida daqui tá... Bem melhor. Bem bonito. Isso que é o problema. Não é massa, não é pasta, mas tá rolando umas bisquetas aqui, ó. Se eu não tivesse já comido, eu mandaria ver. Ou seja, se você parar num lugar, outra dica, não peça dois pratos, peça um prato. O Pedro já tinha falado isso. A gente que vacilou. A gente tava com muita fome. Peça um prato, experimente o prato e divida com quem você estiver, tá? Não rolou? Levanta e sai e procura outro. E come no outro. Não faça igual a gente que pediu, ao invés de dois pratos, um pra cada, pediu um terceiro pra se decepcionar ainda mais. É verdade. Dica. Queimamos o fiche. Queimamos o largado. É isso. O buchinho tá cheio, mas o apetite logo, logo vem. A gente come de novo e quem sabe dessa vez a gente tenha uma experiência melhor. Olha só, esse daqui é um ponto bem turístico. Tá uma galera tirando foto. A Tássia tá linda aqui nesse fundo, inclusive. Maravilhosa. Cara, é lindo realmente. Dá pra entender por que as pessoas vêm aqui. Cara, dá uma olhadinha nesse visual aqui, ó. Olha isso. É demais realmente, cara. Só estando aqui pra sentir a atmosfera do lugar. Mas é de fato lindíssimo. Ali rola um monte de restaurante, né? Então, a galera fica ali tomando um vinho e tal, apreciando a paisagem. Tem mais pra cá, ó. Aqui o rolê continua. Tem umas vielinhas também, vocês vão subindo e aí vai descobrindo outros lugares tão lindos quanto esse daqui. Onde será que é o melhor lugar pra tomar um sorvete? Um sorvete não, né, gente? Tem que parar de falar sorvete. Não tô no Brasil, mas... Onde será que é o melhor lugar pra tomar um gelato? Toma atrás. Medo de cair na pegadinha de novo. Mas eu acho que é difícil, né? Acho que se tratando de gelato... Ruim não vai ser. Eu acho que é difícil. Vai lá que eu vou filmar os barcos. Vai lá onde? Pode subir. Tô ofegante porque começa a subir em umas vielas que a gente fala, tá, será que a gente tá no lugar certo? Sim, estamos, vem cá. Cara, tem uma passagem aqui. Dá pra se perder fácil. Não, olha isso. Aff, que medo de entrar. Não, vem. Mano, isso é muito louco, cara. Isso é surreal. Vocês estão entendendo a brisa do rolê? Vielinhas. Vielinhas. É, a gente tá procurando um tal de castelo, um restaurante que fica assim, no topo. Eu acho que a gente vai comer aqui. Tomar um vinho, pelo menos a gente vai, pra compensar a subida. Olha, olão. Gente, pelo amor de Deus. Não dá pra fingir costume num lugar assim. Não, não dá. Não dá pra achar normal, não. Quero uma taça de vinho. Que vidão, hein? Eita, mas tá bom, hein? Nossa senhora. Caramba, gente. Isso aí, como vai ser a vida quando eu voltar para o Brasil. Cara. Uma taça de um vinho local, assim, um rolê. Delicioso. Não, de vinho, galera. A gente tá muito bem servido. Isso eu não tenho como falar, não. Isso eu não posso reclamar nunca. Nenhum lugar, né? Nenhum vinho. Nenhum lugar. Agora vamos aqui pra tomar mais um vinho. Tassinha tá tomando um aperol. Que já acabou. Com essa vista maravilhosa. Temos aqui pecorino e os dois. Ele falou tão rápido que eu não entendi. Mas são queijos aqui da região. Eles trouxeram esse pãozinho. O pecorino não é o pecorino que eu tô acostumado a comer. É um pecorino um pouquinho mais cru. Não tá tão curado. Bem ácido, né? Bem gostoso. Esse daqui já é um queijo mais mole. Bem gostoso. Eu acho que esse é o que a Tassinha mais vai gostar. É, esse é bom, né? Gente, de novo a gente tá num pega turista aqui. Só que assim, a gente escolheu ficar aqui mais pela bebida. Então a gente vai comer um pouquinho aqui. A ideia é só tomar um vinhozinho mesmo. Porque assim, no pega turista, beber às vezes vale. Vinho, não peça drink. A Tassinha pediu um aperol e tava gostoso. É porque é o básico. Então não tem erro. A ideia é comer um pouquinho aqui. Mas aqui na entrada a gente viu uns lugares pra comer uma pizza. Se vai ser boa ou não. Eu não sei. Tem uma galera aqui do nosso lado, inclusive, comendo pizza. Só de olhar eu consigo perceber que a massa não é tão legal assim. Dá pra ver. Então eu vou arriscar outro lugar aqui. Porque onde a gente tá hospedado, que não é no centro de Gênova, é em Mierve, não tem nada de opção. Ontem, inclusive, a gente acabou jantando dentro de uma gelateria que servia a massa. Vocês imaginam como é que tava, né? Como a gente tá postando sempre no Instagram, sempre vem uma galera, porra, é difícil mesmo. Tem que saber onde que come e tudo mais. Hoje a gente quer tentar amenizar esse erro. Não vamos comer lá. A gente vai comer aqui, no Cinque Terre mesmo. E é isso. Não espero muita coisa, tá? Então é isso. Amanhã a gente vai pra onde? Porto Fino e, de repente, pro centro de Gênova. É, vamos dar uma explorada em outro lugar. Mas assim, ó, beber esse vinho quentíssimo, inclusive, deixa eu ver, tá quase um chá, mas o vinho é muito bom. Se ele tivesse numa temperatura um pouquinho mais agradável, seria melhor ainda. Sendo muito chato, né? É isso. Comer um queijinho e vamos ver o que que espera na próxima parada. Eu tive a impressão que o cara só tava, tipo, querendo... Mano, vai logo, vai, 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 vai. Sai da minha loja, vai. Espero que vocês nem falem a minha língua. Ó, já vou falar que não vai ser que nem aquele, já tô avisando. Ai, trouxa, vai, toma. Vai, besta. Bom? Chegou perto. Sério? Eita porra. Bem melhor do que os outros, fora aquele. Tá. Aí, ó. Nossa, moça, te amo. É? A textura tá... É? A textura tá... Deixa eu ver aqui, ó, de pertinho, peraí. Nossa. Me gusta? Hum, vai. Nossa. Vai que tá... Mas que engraçado. Vai que tá muito próximo. Nossa. Que engraçado, ele não tem cor de pistache. É, mas eu acho que é o tipo de pistache. Mas o sabor é pistache, toma. E a textura? Foda. Parecido com aquele, né? Cara, bem foda, hein? Ai, graças a Deus achamos mais um daquele. Hum. Qual foi o outro sabor? Foi caramelo e pistache. Hum, bem bom. Bem bom. Caramelo salgado, né? Não, não sei. Pedi caramelo. Foda. Foda. Deixa eu já experimentar isso daqui, ó. Olha essa bombinha de tentação, de amor. Cara, eu amo isso daqui, de verdade. Hum, é bom. Hum, a massa é bem boa. Mas você acredita que eu prefiro o recheio do congelado? Do congelado? É assim, tá muito bom. Tá muito leve. Tá muito leve. Hum, é bom. A parada é tão boa que rolou outro. Ai, não aguentei. O potinho é muito pequeno pra mim. É, o potinho não é, galera. Esses potinhos que a gente come de gelato, de duas bolas, não vem tanto, tá? É, no Brasil vem aquele... É, aqui não vem. Eu sei não, o potinho é raso e só não é muita coisa. É, bem singelo mesmo. Mas assim, ó, esse cascão todo aí, ó, paguei 5 euros, tá? O copinho foi 3. 3 euros, exato. Então assim, né, não dá pra comparar também. De um sorvete muito bom. Eu peguei dessa vez de ricota. E parece que tem ameixa. Tem uma ameixa, sim, e peguei do janduia. Tá embaixo. Foda, né? Muito bom. Bem gostoso mesmo. Fica a indicação aí pra vocês, seus bonitinhos. Esse pode indicar sem medo. É isso. De ricota é bem bom. Bem bom. E vem uns pedaços de ameixa. A casquinha deles é sensacional. Vamos ver o do janduia. Janduia é o avelã com chocolate, né? Hum! Bom? Não, é muito foda. Parece que ele tem um rum no meio. Nossa, embaçado esse. E é bem chocolatão, né? Que ele é bem escurinho, ó. Mano, é muito foda o de janduia. É muito foda. Depois disso, vai... É muito emocionante. O mais difícil aqui de Gênova tá sendo o café da manhã, né? A gente parou rapidinho aqui pra tomar um café rápido antes de pegar o trem lá pro centro de Gênova. E assim, gente, parece que o costume deles é mais doce do que salgado. Então assim, tem sempre essas focaccia, o que não é muito, amor de Deus. Mas é isso, é a única opção. Não tem outra coisa além disso. Mas ainda assim, a gente é feliz. Uma coisa que eu sei que a galera pergunta muito lá é os preços das coisas. Vou mostrar rapidinho aqui, ó. Mais ou menos, vai. Ó, o choque já começa agora. Olha isso, gente. A gente paga quase... Um euro. É, mas no Brasil tá o quê? Um euro no Brasil, uns 10 pila, né? Numa barila da vida. Ovo e espaguetes, um euro. Um euro. Por exemplo, ó. É, também. Manteiga, um euro. Negocinho de pesto, dois e setenta e nove. Massinha fresca, um e oitenta. Ovos. Esse daqui, ó. Três, porque come três. Três eu, três você. Ó, um euro e oitenta e cinco. Ovos, para o café da manhã. Leite, vamos lá. Um e trinta e nove, um e vinte e cinco. Vinho. Aí vocês vão ficar chocados mesmo. Olha só. Lambrusca é daqui, inclusive. Eu acho. Seis euros, três euros, cinco euros. Olha isso. Cervejas. Um e sessenta, um e noventa e nove a corona. Tem mais barata, tá? É, tem cerveja de oitenta centavos de euros. Chocolate Lindt, dois e vinte. É, gente. É muito diferente, realmente. Assim, ó. Milka, um e trinta. Cara, isso daqui no Brasil custa trinta reais. Trinta reais. É maravilhoso isso daqui, inclusive. Heineck, seiscentos ml. Um e quarenta e cinco. Essa birra morrete aqui, eu não curti muito. Parece mais colzinha. Um e trinta e cinco. Já as mais especiais, ó. Tudo seiscentos ml. Cinco, três, um e pouco, três. É isso. Essa é a média. Eu não sei se eu mostrei pra vocês onde que a gente tá ficando. A gente come, toma um café da manhã e já... Já dá pernada. Aí vai. Gente, sabe o que eu achei interessante ali no mercado? Não é você que escolhe as frutas. São eles que escolhem. Você vai pedindo, tem um cara escolhendo. Cara, o mar tá de trás dessa construção aqui. E esse é o lugar que a gente tá ficando. Rola uma piscininha aqui, ó. Bem bonitinha. Só que, claro, é. Não tá fazendo calor a ponto de entrar. Mas o que eu quero mostrar pra vocês daqui, da onde a gente tá, é isso. É uma cidade que ela fica na colina, assim, basicamente. Então a cidade fica nesse esquema. É tudo na costa do mar. As construções, as construções ficam nos morros, assim. É super bonito, cara. Super bonito mesmo. Bom, estamos voltando para usar o banheiro antes de sair. Porque é isso, tem que se prevenir. A gente vai pegar um trenzinho agora. Então o trenzinho vai demorar uns 40 minutos pra chegar na estação. Onde a gente vai no mercado, enfim, dá uma pernada. E é isso. Chegamos em Gênova, Brignoli. Um pouquinho maior de onde a gente tá ficando. Já dá pra sentir um outro astral aqui. Viemos comer uma lasanha e uma lula frita. É, que é tipo uma comida pra comer na rua mesmo. O cara vem de um descartado. Não tem nem onde pra sentar. Você pega e se vira. Gosto. Eu vi num blog uma indicação, não lembra onde. Falaram que é muito boa, uma comida barata e boa. Sim. Vamos ver. Já que a gente tá perdido aqui mesmo. Sem muita indicação. Vamos lá ver o resto. Mas assim, aqui já é bem maior. Tem uma atmosfera um pouquinho diferente de onde a gente tá. Que é uma coisa mais provinciana, assim. Uma coisa mais vilarejinho. Lojas e tudo mais. Já tem uma... E já tem um centrão. É, um centrão acontecendo aqui. Vamos ver o que a gente acha. Se hoje dá boa, se não dá. Pelo menos beber bem, a gente tá bebendo muito bem. A gente tá perdido no meio de umas vielas aqui gigantes. Nossa, mas é bem escondido esse lugar, né? A gente entrou tanto que a gente já não sabe mais onde que a gente tá. Não, se liga, gente. E vai, e vai. Ó. É tipo o beco diagonal a parada, entendeu? É o limbo do limbo. Eu acho que a gente chegou. É aqui, ó. Acabamos de chegar no Zimino. Vamos ver. Vamos ver. É, aqui a gente veio comer a lasanha e é isso. Dizem que é muito boa. Boa? Você já não é muito fã de lasanha, né, amor? Tá. Mas tá boa? Eu tô já gostosa. Gostosa? Não é uma lasanha que tem ponto, né? Achei o molho bechamel um pouco mais espesso do que eu gosto pra uma lasanha. Porque ele funde demais, eu acho que... Mas tá bem gostoso. É uma comida de rua. É, assim, ó. Fica a indicação, porque realmente é gostoso. Cara, a gente pagou 6 euros num taco de lasanha com dois pedaços de pães. A gente pegou uma lula frita também, que eu já vou ali buscar. Muito gostoso o ambiente, porque você perde ali dentro. Tem essa pracinha aqui, cheio, rodeada de prédios. Então a galera fica sentada aqui, comendo. Eu acho que uma proposta mais informalzona, rápida, é pra ser rápida. Então eu acho que a galera vem aqui, faz a refeição e pica a mula. Não é experiência. É, acho que o ranguinho gostoso, gostoso. E, assim, a única coisa aqui, pra mim, seria o bechamel que tá no meio da massa, que tá bem espesso e ele se torna quase que um queijo. Não é ruim, mas só um ponto de observação. Bem gostoso. Pedimos aqui as lulas fritas, vamos ver. Tá molinha? Não tanto quanto as lulas que a gente comeu na Espanha, mas estão bem gostosas. Hum, molinhas. Uma delícia, pra tomar com uma breja. Uma comida de rua, comer assim, na praça. Gente, eu fico impressionado com duas pessoas soltando aquela quantidade de prato ali dentro. Enquanto um paga, o outro vai cozinhando. É uma loucura. E funciona, eu não consigo entender como que os caras fazem isso. São rápidos, eles são muito rápidos. No próprio café da manhã a gente percebeu isso, né? E, gente, eu não tô falando, tipo, de meia dúzia de gente entrando. Fica socado. E a galera vai, vai. E aí lembra, e o cara falou espanhol. Ele achava que eu era espanhol. Espanhol, olha aqui, calamari. A gente foi pagado, ele, aí, depois, depois. Então, eu fico pensando, como ele vai saber? O seu levantar isso. É, brasileiro tem essa mentalidade, porque a gente tá acostumado com todo mundo passar a perna o tempo todo. Aqui não existe isso, então, por isso que rola essa confiança. Mas, assim, eu, como toco cozinha, já toquei cozinha, assim, por muito tempo. Eu fico impressionado. Uma pessoa sentando o pau ali, ó, servindo tudo isso de gente. Uma pessoa cobrando e ajudando e cortando, cortando o pão. Mas é isso, né? O cara pega no dinheiro e corta o pão. É. Seja bem-vindo à Europa. E você vai gostar. Mostra o tiramisu. Pegamos esse tiramisu pra viagem. Vai lá, rainha da sobremesa. A bolachinha tá lá embaixo. Ai, eu gostei. Gostou? Que é mega bom. Não tenho experiência muito pra fazer uma comparação. Mas eu achei o sabor muito bom. Hum. Bom, não é? Uma delícia, mano. É, você manja mais. Hum. Bonzão. Ó, vou te falar. Tem um restaurante que eu comi da última vez em São Paulo, que falam que serve o melhor tiramisu de São Paulo. Não vou falar qual que é o nome, porque eu não sou desses. Esse daqui tá anos luz melhor do que dizem que é o melhor de São Paulo. Ah, eu lembro o que você falou. É. Hum, gostinho de café sutil. Maravilhoso, sutil. O creme tá maravilhoso. Perfeito, leve, muito gostoso. Que tiramisu. Hum. A gente entrou rapidinho aqui no Mercato. Mercato? A gente não pode ver um mercado e uma porta que a gente já quer entrar, né? Eu gosto muito de visitar os mercados centrais, assim. Aqui a gente tá no Mercado Orientale. Eu não sei se se pronuncia assim. Acredito que sim. Tem muita coisa fechada. A gente entrou pra dar uma olhadinha mesmo. Tem bastante fruta. A gente viu bastante coisa fresca aqui. Muita fruta seca também. E aí tem, cara, potinhos de pesto de várias formas. Hum, vou ver se eu pego alguma coisa pra experimentar aqui. Muito portine seco, em natura. Bastante tempero também, cara. Um mercadão. Tomate seco a rodo. E é isso. Vamos ver se a gente pega alguma coisa pra experimentar aqui. Galera, uma coisa que vocês podem pegar aqui na Itália, principalmente na região da Calabria, pimenta calabresa. É muito boa. Bem diferente da que a gente usa aí no Brasil. Isso daqui vale a pena levar pra casa porque é bem baratinho. Ficou levando também essa flor desidratada, ó. Legal pra finalizar prato, sobremesa e tal. Tem algumas outras utilizações, inclusive fazer infusão em chá. Tem muita coisa legal aqui, cara. Olha isso. Pra quem gosta, prato cheio, né? Olha o tamanho desse pacote. Tomate seco. Aí o potine, né? Seco. E a gente tem no Brasil. Principalmente na região onde a gente mora. Lá tem. Cara, e de novo, é tudo muito bonito, muito fresco, assim. Você não achou as frutas? Achei, sim. Tudo bem, cuidadinho. Uma coisa que eu queria comer aqui é a flor de abobrinha. É, não comemos. É, e tem ali, você viu? Uma flor de zumbi. Mas pra preparar. É, mas pra preparar. O que é isso daqui, ó? Semi de grama. É isso? Semi de canapa. De cannabis. Será que dá barato? Não sei. Deve ser pra temperar alguma coisa. É, deve ter um gostinho. A galera faz muito uso terapêutico de cannabis, cara. Inclusive tem algumas lojas que tem aqui que você entra, compra o CBDzinho, tanto em flor quanto em óleo, bem de boa. Não precisa de receita, não precisa de nada. Ah, a flor de abobrinha aqui. Olha só. Isso daqui é delicioso, cara. Não sei se vocês já comeram, mas é muito gostoso. E a gente não acha, esse é um produto engraçado, né? A gente não achar pra vender isso no Brasil. Será que eles cortam antes, colhem antes? Acredito que não, mas fica a pergunta aí, ó. Por que a gente não tem flor de abobrinha no Brasil? Eu não sei. Graças. Tchau, graças a mim, galera. Tchau, tchau. E aí depois perguntam, por que a mala vai ficando socada? Porque tudo que a gente vê, a gente quer comprar. Aqui no meio do mercado rola meio que uma praça de alimentação. A gente não tem boas indicações, a gente já comeu também. Hoje não, tá? Mas só pra vocês saberem que nesse mercado rola essa ceninha aqui. Eu vi um pouco de pizza, lasanha, lugar pra tomar drink, tem um pouco de tudo. Tem uma galera boa sentada aqui, mas a gente já tá satisfeito. Agora é trem, vai pra Airbnb, de noite tem mais. Nosso último dia aqui em Gênova. A gente quis fazer uma coisa um pouquinho diferente. Passamos no mercado, compramos um monte de coisa gostosa. Esse salgadinho aqui, galera, indicaram pra gente, ó. Eu tava pegando uma batata, acho que o cara não fez cara de que era muito boa que eu tava pegando. Aí ele falou, pega essa daqui, que é local e maravilhosa. É a melhor do mundo. Nossa, e é realmente muito boa. Muito bom, parece que você tá comendo uma colherada de pesto. É muito boa, cara. Realmente. Fiquei impressionado, realmente. É, cara, é um processado danado, mas assim, muito gostoso. Eu como, é isso, pelo amor de Deus. A gente pegou aqui, ó, shima, que é um embutido com os vegetais e vitela e tal. É uma delícia, cara. É muito gostoso, é leve. Muito gostoso. Desculpa a bagunça, eu deveria ter filmado antes da gente atacar. Aqui tem algumas azeitonas, peguei uma anchovinha porque eu amo. Pesto. Eu improvisei ali no Airbnb, a gente não tinha um baldinho, como a gente tá num parque. Eu improvisei aqui numa panelinha. Estamos tomando esse vinhaço. Vinhaço, muito gostoso. Paguei 6 euros. Essa mussarela de búfala tá desleal. Maravilhosa. Não, é. Nossa. Puro creme. É, o puro creme da mussarela. Prochuto, salame, um parmigiano origiano, dos melhores, muito bom, cheio de cristalzinho, maravilhoso. Focaccia crocante. Muito bom, né? Quebra uma aí. Nossa, é uma delícia. É perfeito pra um snack. Delícia, né? Estamos aqui aproveitando a vista. O mar tá logo ali. O Airbnb do lado. Aquele prédio ali é onde a gente tá ficando. E a gente tá nesse visual incrível aqui. Relaxando. Quase. Na frequência, um pouco, porque... Amanhã é Firenze, né? É, então... É tirar um tempo pra dar uma descansada, porque Firenze vai ser pegada. E home, então, não se falha. Não, e o pezinho tá como? Fala pra eles. Gente, de verdade, o meu tendão de Aquiles tá zoado. Eu fiquei caminhando de Dr. Martins. Olha a brisa. É, maquecosa, oh, ma bello. Hoje a gente viu uma senhora conversando assim no café, a gente falou... É isso, galera. Demais. Olha, de verdade, essa daqui entrou pra história porque... Pra memória, né? Porque a gente nunca fez uma dessa. A gente tá realmente realizado. Valeu todo mundo que tá acompanhando a gente aí. A gente já tá na quarta cidade. A gente foi pra Madrid, pra Barcelona, pra Milão e agora Gênova. Isso, quarta cidade. Se você não acompanhou os outros vídeos, vai lá, volta uns vídeos aí. A gente tá postando sempre pra vocês. Espero fazer mais dessas daqui. Olha lá, toma. Eita, foi, foi. Bom dia. Bom dia. Estamos nos despedindo de Gênova. Fizemos esse cafezinho da manhã com as coisas que sobraram do piquenique ontem. Fiz um ovinho mexido porque, né? Saudades de casa já. Um pouco. Não muito, mas um pouquinho. Estamos indo pra Firenze. É uma das cidades mais esperadas por nós. Então a gente tá bem ansioso. O trem fica aqui do lado de casa. A gente vai tomar esse cafezinho. Então a gente já vai se despedir de vocês nesse vídeo. Muito obrigado pra quem assistiu até aqui. Se inscreve no canal. Não é isso? É isso. Quem assistiu até aqui, comenta ovo mexido. Ovo mexido? Não. Comenta o quê? Comenta salame italiano. Quem assistiu o vídeo até aqui, comenta salame italiano. Vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau.